Tá tudo bem, eu respeito sua decisão de não querer ninguém Que um relacionamento sério não tá nos seus planos Coração já cansou de sofrer e fechou pra balanço Alguém brincou com o seu sentimento Tá com raiva do amor, compreendo Do namoro, quase casamento Foi tenso, foi tenso E pra se libertar dessa dor Desse medo de ter outro amor Leva o tempo Tá com medo de mim, né? Porque eu cheguei tão perto Bem no fundo cê sabe que a gente junto é capaz de dar certo Tá com medo de mim, né? Te entendo demais Mas não vou desistir Eu vou...